Sabe quem mudou a minha personalidade? Foi ela. Nem fisicamente? Eu não falei fisicamente. Eu só respondia disso. Mas isso é o estereotipo. O estereotipo não quer dizer que sejam que sejas menos atreventeu. O estereotipo dela, a tendência para ela é morenos. Mas isso que eu estou dizendo. Eu não sou estereotipo que ela. Eu não sou estereotipo. As mulheres não gostam dos meninos assim. Ela tem um estereotipo que é tatuagem. Não tem nada a ver com isso. Eu por exemplo. Eu se calhar preciso morenos de coleiras. Não quer dizer que vais ficar com uma morena. Pois, está bem. Não quero dizer que vou ficar com uma linda. Se calhar prefiro as feias. Porque não me dão menos trabalho. Estás a chamar de feia? Não. Não estou a dar exemplos. Porquê é que vês-me em muitos casos Homes com mulheres feias. E mulheres lindas com homens feios. Estás a chamar de feia. Estás a chamar de feia? Estás a chamar de feia? Estás a chamar de feia. É que são duas pessoas lindas. Normalmente não dá para fazer isso. Quando são duas pessoas bonitas, há sempre a cena do Ah, ela é bonita, aquele gajo está a olhar para ela. Ah, ela é bonita, aquele gajo vai aqui em cima dele. Porque se fosse lá fora, é diferente. Aqui dentro, eles escolhem as pessoas ao pormenor. Eu sei que Vanessa é bonita, a Vanessa sabe que eu sou bonito. Eu sei que ele é bonito! Ela não sabe que eu sou bonito. Ela acha-me bonito. Cada um à sua maneira. Espera, este aqui é o gajo que ia para cá. É um gajo que me vai com esse segredo. É um gajo que me vai com esse segredo. Sabe do quê? Não vou falar. Mas eu quero falar, a gente precisa de falar, Cláudio. Estás a falar, já falamos. Quero falar, vais com ela para o guarda. Ainda perdemos as 500 euros, vamos mas ela para a bola. Não, mas o que? A voz não disse nada. Já, pode ir. Ah, Nuno, podes tomar as cigarras? Vai, já, fala Cana. Já, chama-me ali. Por exemplo, o que se faz de casa? Era um homem com a bola de guarda de cartão. Era diferente, mas como disse dois, estás a ver? Por que se... Por que se... Por que se... Era mesmo para levar aquela cena à chésica, que estás a ver, que me dizia o meu gajo. Quando continuas assim, vai ser picado todos os dias. Há-te conhecido isso mais com a vida. Ah, acho que sim, é uma coisa. Eu curto. Se curtes, é diferente. Eu curto, mano. Curto. Olá! Olá! Roupa! 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 Roupa para mim? Olha, como é tio! Roupa para todos! Roupa para todos! Entraveça! Entraveça! Como é? Como é? Como é que tem, pá? Você está entraveça? Está para nós, amor? Você está entraveça? Sim, entraveça! Sim, entraveça! Sim, entraveça! Sim, entraveça! Leite de tomar! Ninguém bebe leite de tomar nesta casa! Eu pedi! Obrigado, Petra! Eu também bebo! E a maná toda madeira, ao menos? Vai, mas estamos a treinar, vai-no! Olha, se é mais rápido, é? Eu já não mais vejo. Ô, Petra! É? Não pediste manteiga com sal, Petra? Não pediste manteiga com sal! Garanto! Manteiga com sal! Ai, Petra! É com sal! É com sal! É com sal, não! Maldir, é com sal, não! Não! É com sal! Então, o Rúlio, o que estás a comprar? Mãe, já decidi! Espera aí que tenho que serrar a porta, mano! Ai, é tanto café! Café é para todos! Não vai cárdeo, pois não! Eu posso sair daqui e vou levar café embora, mano! Também eu! O quê? Não! É isso aqui vocês que peçam cárdeo! O que foi? Que coisa? E eu não feta tu! Eu não tô falando das pessoas daqui em casa! Pai, não fique caro-me desc Saying... Eleiu! Força, Nando! Não sabe, irmão! Bicho! Só vai só a mão, peça! Vou colocar um lugar à porta... Mãe, olha, sabe para comer amanhã? Olha, só o que for a seguir peça umas, vergonas! Olha, pode sair à porta? Eu não! E por isso é vassoura rija. É a minha fiada. Claro. Você está a ver? Quer se trocar um bocado? Olha aí, salada... Mas, Peter, não peçam mais saladas porque tem que se tirar aquelas lá de fora. Mas eu não pedi. Eu não pedi. Eu não pedi. Aliás, alface aqui são duas. Pronto, mas alface lá fora. Sim, mas foi besta. Por causa que não está boa e não tem mais. Tens a ver, olha, vou a Mara. Apeto a Jão de Lavantes, que já tínhamos feito um par. Por causa da Mara. Não, pelo jogo. Estou mais longe de enxergar-me a ele. Por causa da Vanessa, que era a única que me fugia da mão. Mas acho que tenho que dar perguntas. Uma pessoa não sabe o que dizia. Claro. Não, mas não é isso. Eu acho que não sei. É uma pergunta. É uma pergunta. É uma pessoa. Mas pronto, é a última de baixo. Só sabe. Isto não é o besta. Pronto. Pronto. Desculpa, o nome é feio de carne. O negócio está até aqui, não é? Olha lá, o negócio está aqui, não é? É. Oh, não, não. Quem é isso primeiro? Não. Não. Foi jovem. Não, não, não. Ah, mas é claro. É aqui. É tipo alguém está arrumando. Tem que fazer. É louas. É jovem. É jovens. para imaginar que ela é cartera mas não é fácil saiu muito eu quero é leite estas estão todas fechadas está bom só obrigada só para tomar bem mas que querem que é claro já tinha ele é que me perguntou se eu queria substituição oi 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 O que é isso? Querem claras? Em castela, aliás. Não, mano. Claro. Já estava aí a mexer, deixe-me tomar sal. Vamos comer, mano. Ainda não está. Ei, está lá, calma. Vai lá, porque ele se pode abrir uma lata de torno. Não, Jack, a quarta-feira é dispensa. O que é que tem? Vai fazer o tom? Tem uma lata de torno. Precisa agora. Já de trás? É que senão não conseguem o ator. O ator é para comer quando tivermos sal. O ator é para comer quando tivermos sal. O ator é para comer. O ator é para comer. O ator é para comer. Não, não. Pode partar. O que é que fizeste, mano? Oh, my God! Não, Marina. Bom, para comer. O aberto. O aberto é que não está muito vazio. Fizemos. Quem provou comigo a banana com sal? Não. Só um sal. Eu pedi-me ter muito. Eu pedi-me com a sal. Eu pedi-me com a sal. Eles está vindo lá com a sal. Ah, já. Agora, criança. Mas prova-te um bocadinho de sal. Poço já para baixo, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tinha sempre tendência para pessoas mais diferentes, a Vanessa é diferente da Alexandre, tu percebes isso. E depois foi o que eu expliquei do Alexandre, não, que eu não vinha para aqui a procura de ninguém. E se quisesse pessoas, tipo, alguém como Alexandre, como é que eu entregava, mas eu não queria. Depois, entretanto, apareceu a Vanessa, que é uma coisa totalmente diferente. Por isso é que eu fiquei tão abananado. Foi sempre uma coisa... E depois esquece, a cena da dança. Eu ia às festas de hip-hop e via sempre raparigueses. E sempre atraía-me, uma rapariga que dançava mesmo. Atraía-me, ué? O Zeca tinha uma amiga que eu via no café e eu disse... Está-se bem, é uma girinha. Quando havia a dançar no Sudoeste, ganhou a cena da dança no Sudoeste. Esquece, eu disse... Eu sei pôr ali a carne, eu não sei parar aquilo. Parar é esperar que o botão... Abrir, abrir aquele estouro, não me escou ela, tenho que levar a panela para o jardim. Aqui diz... Quando isto estiver para cima, é que ainda não podes abrir isto. Exatamente. Só quando isto, o coisinho que eu vou deixar, é que podes abrir. Primeiro tem que fazer a decompressão aqui. Só que não sei qual é que começas. Espera aí, deixa lá ver. Sei lá, eu não percebo nada dessa panela. Calma, calma. Isto vinha com o manual, mano. Onde é que está o manual? Onde é que está o manual? Do jogo assim, sei lá. O que é? Não, não, não. Não sei lá, não. Não sei lá, não. Não, rapaz. Obrigado.